Olá pessoal, estou fazendo esse pequeno vídeo aqui para me mostrar a vocês o resultado daquela abelha do balde que foi capturada em um balde e aí eu fiz os manejos, tirei do núcleo com a caixa padrão e olha o resultado que ela está aqui, já com a melgueira quase toda pronta, bastante mel estou dando essa pegada aí ó, aí já já ela está precisando aqui da segunda melgueira, aí está aqui muita abelha, olha isso aí como é que está aqui ó, pequena piária aqui, nessa área aqui, essa fila aqui tem 12 colmeias, todas as costas bem populosas já com bastante a maioria já está tudo com 12 colmeiras, só essa 0-1 aqui que ela deu uma fracada, perdeu a rainha, não sei por que causa, mas a gente observa que agora já tem bastante postura já com a rainha muito bonita e aqui é a abelha, a futura abelha do balde, tem uns dois vídeos aí já no canal mostrando ela, a captura e o manejo né, que é aquele método usando a tira de cera junto com o quadro de cria e olha o resultado aí ó, muito boa e é isso aí, desde já, muito obrigado a todos que estão acompanhando o meu trabalho e um forte abraço e até o próximo